A CIDADE NO BRASIL Para os fãs, vai ser uma oportunidade de recordar os grandes momentos da carreira da Sabiá, como Clara Nunes também era conhecida. Este kimono, por exemplo, foi usado por Clara quando ela se apresentou no Japão, em 1982. Esta escultura em cerâmica foi presente de um fã italiano. Aqui o disco de ouro que Clara ganhou em 1980 com o LP Canto das Três Raças. O vestido que ela usou na estreia do show Brasil Mestiço em 1981, no Teatro Clara Nunes. E uma das principais peças da exposição. O último arranjo de conchas usado por Clara no desfile da Portela de 1983. Cinco anos sem Clara Nunes. Uma cantora que o Brasil não esquece. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL